E aí turminha, beleza pura com todos vocês, o professor Rogério aí agora definitivamente ele aparece aí nos vídeos, ele sofreu uma lesão, puxou o ferro, agora ele já tá curado pra aparecer nos vídeos, é isso aí Rogério, é nóis! E então, pessoal, vamos lá então, vamos entender agora nessa última parte como funcionam os relaxantes musculares, na aula anterior eu falei pra vocês do mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroides, ou seja, eu falei dos agentes que vão bloquear a síntese de prostaglandinas que vão estar lá no músculo aumentando a sensibilidade dos neurônios que vão promover a dor, então você diminui a síntese de prostaglandina, você também diminui também o quadro de dor. No caso do uso dos relaxantes musculares, como o professor Rogério falou, no caso das contraturas, nós temos um agente chamado de orfenadrina, que é um dos princípios ativos do Dorflex. Vamos entender como é que funciona este relaxante muscular. Primeiro de tudo, ele foi descrito como um agente anticolinérgico, ou seja, ele tem uma resposta de bloquear os efeitos dos receptores muscarínicos. Mas veja, no músculo nós não temos receptores muscarínicos, os únicos receptores nas quais nós vamos ter uma estimulação colinérgica são os receptores lipotínicos. Então ficou meio assim o efeito da orfenadrina para relaxante muscular, eu sabia muito bem. Mas hoje já se verifica que a orfenadrina tem uma resposta lá no córtex sensitivo. Além dela conseguir bloquear a resposta dos receptores muscarínicos, ela também consegue bloquear a resposta de alguns canais de sódio voltagem independente que estão presentes no córtex sensitivo, que vão promover essa sensibilização. Ou seja, você tem uma resposta do neurônio sensitivo que vai promover a dor lá no córtex, e você vai ter a estimulação desses neurônios no córtex. Quanto mais estimulados eles forem, mais dor o indivíduo vai sentir, mais complicações de dor o indivíduo vai sentir. Então veja, esses canais de sódio voltagem independente que estão presentes no córtex sensitivo e também no córtex motor, o que eles vão fazer? Assim, bloqueando esses canais pela orfenadrina, nós temos uma condução de impulso nervoso, ou seja, potenciais de ação, que vão promover o evento de contração. Nós temos aí o acoplamento excitação-contração, nós precisamos promover uma despolarização, os neurônios que vão mexer lá na placa motora, para promover a contração. No córtex sensitivo, quanto maior o estímulo, maior a dor. Então, a orfenadrina vai diminuir essa condução porque os canais de sódio voltagem independente participam na gênese da despolarização. Então eles têm que estar ativos continuamente para ocorrer várias despolarizações. A ativação deles é mais intensa no momento em que a dor está ocorrendo. Se a gente diminui esse quadro de resposta, de despolarização, no córtex sensitivo, nós diminuímos o quadro de dor. Além disso, no córtex motor, se nós diminuímos a resposta de potenciais de ação que vão estimular a fibra muscular, nós vamos ter também uma diminuição dos quadros de contração. Então, além de promover uma diminuição da dor, o mesmo também tem uma resposta para diminuir os quadros de contração da musculatura. Então, o indivíduo, quando faz uso da orfenadrina, que é um dos componentes do Dorflex, ele tende a ficar com o músculo relaxado, tende a ficar mais solto, mais leve. Pois é, pois é. Um dos problemas de quem usa Dorflex, que pode ser um efeito adverso importante, e for um efeito tóxico se o indivíduo dosar demais, ele vai diminuir muito a resposta desses canais de sódio voltagem independente, lá no córtex motor, o indivíduo pode ter uma lezeira pesada, porque ele vai deprimir também lá o seu sistema nervoso central. Então, ele pode ter quadros de sonolência, fraqueza muscular, isso pode ser prejudicial se o indivíduo for fazer alguma atividade que requer atenção. Então, muito cuidado quando vocês forem utilizar a orfenadrina, em condições que você precise ter uma atenção mais intensa. Mas a ação geral, como a gente falou, é diminuir esses quadros de potencial de ação para diminuir o quadro de dor e diminuir o quadro da contração muscular. O músculo já não contrai com tanta intensidade, porque os potenciais de ação gerados para promover a contração estarão diminuídos também. Beleza, turminha? Então foi isso aí, espero que vocês tenham gostado dessas aulas. Se vocês gostaram, curta todos os vídeos, compartilha. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube enxerga os nossos canais, e mais nós somos beneficiados com mais pessoas assistindo nossos vídeos, e mais pessoas assistindo nossos vídeos, mais pessoas também sendo beneficiadas com o nosso material. Beleza, turminha? E se inscreve aqui no canal da Escola de Ciências da Vida, no botão de se inscrever, participa lá do grupo da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook, e curte a página do professor Rogério Gose, e se inscreve no canal dele. Rogério? Vou! Todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, turminha? Então é isso aí, forte abraço a todos, fiquem com Deus e... Falou! Boa! Beleza! Beleza! Beleza!